A dona Ivone é versátil. Se aparecer alguém com ouro, uma aliança, aí eu levo. Se não, eu vendo biscoitinho, consegui nada. A ideia de ir para a rua surgiu há dois anos, depois que a renda de casa caiu. Mesmo a época em que o Reinaldo também começou a vender queijo de trança e doce de leite no centro de Goiânia. Dá para tirar uma grana? Dá, tranquilo. E tem muita gente na mesma situação. No centro de Goiânia tem fruta fresquinha, picolé, cocada, quebra-queixo, sanduíche natural, óculos, raiz e até espelho. O aumento de vendedores ambulantes nas ruas da cidade tem uma explicação, o desemprego. Há três anos o Brasil tinha 6 milhões e meio de desempregados. Hoje já são 12 milhões de pessoas sem emprego. E sem ter uma fonte de renda definida, esse pessoal todo precisa se virar como pode. A pessoa que está desempregada, ela procura sobrevivência, fazendo o bico, né? Que é a atividade de rua, né? Atividade econômica de rua e informal, ilegal e precária. A supervisora do DIESE em Goiás explica que o índice de desemprego no Brasil gira em torno de 12%. Goiás está abaixo da média nacional, com 10%. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, em janeiro, foram criadas 5.732 vagas formais no Estado. Apesar do bom número, a quantidade de trabalhadores informais ainda é grande. Não é possível reduzir, principalmente porque a atividade econômica, ela não está em franca expansão, né? Nós tivemos aí o resultado do produto interno bruto, recentemente, que teve um crescimento pífio de 1%. Esse crescimento, ele não reflete imediatamente em geração de emprego de uma forma consistente. Por isso, na hora do aperto, muita gente precisa ser criativa. A Ana Carolina, por exemplo, tira a renda de casa vendendo castanha de coco na rua. Nós trabalha com coco e o coco que fica, nós leva para fazer cocada.